Não quer perder nenhum vídeo no meu canal? Então clique no botão inscrever-se A seguir ative as notificações E pronto, tudo o que eu postar, ser do vídeo ou live, você será notificado Bora pro vídeo? Então solta a pinheta produção 3, 2, 1 Salve esquadrão, beleza? Aqui é o Angico e bem-vindos a mais um desafio aqui no canal Na verdade, esquadrão, eu fui desafiado aí pelo canal do Arquidcast Meu amigo Daniel aí, do canal Arquidcast Me desafiou e me indicou Então eu vou estar fazendo esse desafio aí Daniel, se você estiver aí, mano O desafio está sendo feito, né? Ou já foi feito, né? Dependendo da hora que você assistir esse vídeo, né? Então é isso aí, pessoal As regras são simples Você pode usar o emulador de sua preferência O controle de sua preferência E você tem uma única chance É similar ao meu desafio do World Fighter e do Hang-On Do Master System O Hang-On do Master System e o World Fighter do Nintendinho 8-bits O Daniel pegou a mesma ideia que eu fiz, né? É uma única chance Controle e emulador de sua preferência Então, sem perder tempo Vamos lá, então, começar a jogatina Mas vamos lá Tá qualquer música mesmo? Oi, meu irmão, pessoal O link do canal do Daniel do Arquidcast Vai estar na descrição aí Pra vocês conferirem Na verdade, eu vou estar deixando o link do vídeo dele Tá? Na descrição aí Pra vocês Tá deixando o link do vídeo que ele me indicou aí Na descrição Do vídeo Vai estar onde eu chego nisso aqui, né? Vai ser eu sou bom nisso aqui, né? Vai ser eu sou bom nisso aqui, né? Vai ser eu sou bom também Ai, eu sou bom nisso aqui Não temร É um lugar Carro capota velho! Que isso! Carro capotou ai velho! Dizem que eu vou passar a primeira Ah, vou passar assim Qualquer coisa ele vai passar a primeira Passei Ah, vou passar a primeira pelo menos Pô, passar a primeira também é melhor vai Passar a primeira também é melhor vai Passar a primeira é melhor vai Vamos lá então Goelinha, vamos lá. Concentração. Concentration. Nossa, vamos concentrar. No final do vídeo Goelinha, eu vou estar editando dois canais aí para estar realizando esse desafio. Eu sei que eu não vou conseguir mesmo. Eu não vou conseguir. Esse jogo é difícil pra cacete. Essa vai ser difícil pra caramba, Daniel. Quero te agradecer por ter me desafiado. Não me dá muito bem nessa. Não me dá muito bem, tá vendo? Não me dá muito bem. Game over. Então é isso aí, esquadrão. Eu vou ficando por aqui. Mas antes, mas antes, eu vou estar indicando aí os canais para estar fazendo esse desafio aí. Então, bora para os indicados? Vamos lá então. O primeiro indicado aí para o desafio do OutRun é o meu amigo Fabrício Caes. Fabrício Caes, grande Fabrício. Tá deixando aí o canal dele na tela, o nome do canal dele na tela, assim como o segundo desafiado. Eu vou desafiar dessa vez o meu amigo JT World Game, mais uma vez aí. JT tá desafiado. E é isso aí, esquadrão. O vídeo vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima. Fui!